E foi prorrogada até amanhã a chamada pública para instituições que desenvolvam redes de cooperação solidária voltadas para produção, prestação de serviços, crédito, comercialização e consumo. O edital completo está no site do Ministério do Trabalho e as inscrições podem ser feitas no sistema de convênios do governo. Os endereços são esses que aparecem na tela.